Me diz quem é aquele caboclo, Zefinha, que olhou pra tu? Quem? Eu não vi caboclo nenhum, nem ninguém mais ciumento do que tu Eu não vi caboclo nenhum, nem ninguém mais ciumento do que tu Se é desse jeito eu não te aguento Ele olhou, Zefinha, não é que eu seja ciumento Caboclo nenhum olha pra mulher minha Não é que eu seja ciumento Caboclo nenhum olha pra mulher minha É assim que tu quer casar comigo Eu não quero mais ser um homem desse jeito Não quero nem pra ser um simples amigo Pra ficar comigo tem que me tratar direito Não quero nem pra ser um simples amigo Pra ficar comigo tem que me tratar direito Vem que eu digo que mulher Só presta na chibata, na lavanderia Na faxina e na cozinha Não é que eu seja ciumento Ciumento Homem nenhum olha pra mulher minha Não é que eu seja ciumento Caboclo nenhum olha pra mulher minha É assim que tu quer viver Mas eu, eu não quero comigo um homem desse jeito Macho pra mandar em mim ainda não nasceu Pra ficar comigo tem que me tratar direito Macho pra mandar em mim ainda não nasceu Pra ficar comigo tem que me tratar no jeito Vem que eu digo que mulher Só presta barriguda Subindo uma ladeira Com uma lata na cabeça Um filho no braço Outro na ponta da saia Uma pereba na perna E um pinto beliscando É pra ter juízo E não dá tempo de ficar vagabundo Pois vai criar vergonha Ao invés de ficar no cabaré raparigando Vai criar vergonha Ao invés de ficar nos cabaré raparigando Bem que eu digo que mulher Só presta barriguda Subindo uma ladeira Com uma lata na cabeça Um filho no braço Outro na ponta da saia Uma pereba na perna E um pinto beliscando É pra ter juízo E não dá tempo de ficar vagabundo Vai criar vergonha Ao invés de ficar nos cabaré raparigando Eu raparigando? Vai criar vergonha Ao invés de ficar nos cabaré raparigando Você merece muita chifre Seu safado Só se foi de novo, né minha filha? De novo o que? Se eu pinto a légua Eu nunca lhe chifrei, seu cônus E onde foi que eu lhe conheci? Não foi dos cabaré raparigando, não? Mas não foi lá que você gostou, seu baitola? Me respeite, cretino Abate o Tabebe Tabebe o que, seu cônus? Ah, ah, pode me não Vem pra cada...